Olá! Neste vídeo vamos explorar as planilhas do TOTUS Construção, Obras e Projetos. A planilha de serviços, a planilha de atividades e a planilha executiva. Começando pela planilha de serviços, que é utilizada para orçamentos e acessos aos contratos a receber. Possui sua estrutura solicitada pelo contratante da obra e um detalhamento menor, embora com todos os serviços necessários para a execução do projeto, que ainda podem ser detalhados em nossa outra planilha. A planilha de atividades, que também é conhecida como EAP. Nela, são cadastradas as etapas e entregas do projeto. Ela é composta por tarefas que são definidas no planejamento e executadas ao longo do projeto. Cada tarefa pode ser detalhada com diversos campos relevantes, tais como as datas de início e término, além de associações com composições e insumos. A planilha de atividades permite acessar o cronograma e acompanhar o progresso do projeto. Por meio dela, também é possível controlar os custos, gerar pedidos de materiais e acessar os contratos a pagar e receber. E nossa novidade é a planilha executiva, que oferece um maior controle e otimiza a performance na execução das tarefas. Além disso, pode ser acessada via web. Nela, são criados pacotes de medição que são vinculados a uma ou mais tarefas da sua EAP, com seus respectivos percentuais de representatividade. Isso permite criar uma planilha de atividades mais resumida e detalhar cada tarefa na planilha executiva. A partir dela, é possível realizar as medições e, ao atualizar o percentual concluído de um item, também atualizar o percentual concluído de todas as tarefas da EAP vinculadas a esse mesmo item, assim como permite exportar para o cronograma. A criação e atualização de dados dessa planilha podem ser feitas manualmente ou por meio da importação de planilhas Excel. E também podem conter dados de softwares externos como o Primavera, além de oferecer importação do MS Project conforme vínculos. Ficou interessado e quer saber mais? Entre em contato conosco. Primavera 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 Primavera